Olá, professora! Como você está? Vamos continuar. Na última aula, a gente viu The Culture Tree, páginas 58 e 59. Remember? A gente viu um novo vocabulário dos animais. Snail. Rabbit, chipmunk and butterfly. Remember this? E a gente ficou de fazer para casa aqui no quadrinho. My favorite animal. Ok? So... So we have to do a draw. Vocês tinham que fazer um desenho do animal favorito de vocês. Espero que vocês tenham feito e quando a gente voltar eu quero que todo mundo mostre o desenho para a turma bem bonito. Então hoje a gente vai retomar lesson 1, unit 7. Let's listen again and then we will stick. ou seja, nós vamos colar as figurinhas. Let's listen. listening 14. Listen and point. Say... os humanos. Uh... Cheese Milk Chicken Rice Pasta Salad Cheese Ok So Let's do The stick Vamos lá na página Dos adesivos Pra gente colar Número 1 Aqui O que nós vamos colar? Chicken Number 2 Salad Number 3 Rice Number 4 Cheese Number 5 Milk Number 6 Pasta Ok? So Enquanto vocês colam Let's listen to the music Listen 15 Chant Chicken 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 Salad 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 Rice 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 Cheese 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 Milk 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 Pasta 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 Então Não esqueçam de treinar o vocabulário novo em casa Na hora do almoço Prestem atenção se vai ter esses alimentos na mesa E treinem com os pais, com os irmãos em casa o vocabulário Ok? Então vamos continuar Aqui Nós temos uma ouvida Então vamos prestar atenção O que está acontecendo aqui? Nós temos Lucy e Jack E o que o Jack está dizendo? Ele está dizendo Eu não gosto de treinar E o que o Lucy está dizendo? Eu gosto de salada Então se eu não gosto de algo Nós não queremos comer isso Então olhem para o rostinho do Jack Ele não está feliz Está tampando o nariz E ele está falando I don't like teas Ele está olhando para o teas And he's saying I don't like teas And Lucy Look at her face She's happy So she's saying I like salad So she likes salad She wants to eat salad Ok? Então I don't like pasta So I have to say I don't like pasta I don't want to eat pasta And I like rice I want to eat rice Ok? So Toda vez que tiver Um alimento que vocês gostam Que vocês não gostam Vocês vão usar essa expressão Treinar isso bastante I like this And I don't like this Ok? So Aqui no exercício número 2 A gente vai treinar isso A gente tem Uma menininha E um menininho E aqui vocês Vão Falar de acordo Com o que vocês gostam Ok? Então aqui o que a gente tem? Pasta Então a gente vai escutar o listening E vai preencher de acordo Com o que ela gosta Com o que ele gosta E aqui embaixo Vocês vão preencher Com o que vocês gostam Ou não Se você gosta Carinha feliz Se você não gosta Carinha triste Ok? Let's listen first Pay attention Listen and draw I like pasta I don't like chicken I like cheese I don't like milk I like rice But I don't like salad But I don't like salad But I don't like salad Ok Let's complete together I don't like cheese I don't like cheese I don't like chicken So it's not happy I like Falls I like tea I like cheese I like cheese I like cheese I don't like milk I don't like milk. I like rice. I like rice. And I like salad. Yum! I like salad. Ok? Hum! Hmm, yes, I like pasta too. I like pasta too. I like chicken. I like chicken. I like cheese. I like cheese. Oh, no, I don't like milk. I don't like milk. I like rice. I like rice. But I don't like salad. I don't like salad. And, what about you? Do you like pasta? Do you like chicken? Do you like cheese? Do you like milk? Do you like rice? And do you like salad? So, you have to draw here about you. About what you like and about what you don't like. Ok? So, let's go. Listening 18, sing Pasta for the Picnic. I like pasta. Oh, I like pasta. Pasta for the picnic, yeah, yeah. Pasta for the picnic, please. I don't like pasta. But I like chicken. Chicken for the picnic, yeah, yeah. Chicken for the picnic, please. I don't like chicken. But I like cheese. Cheese for the picnic, yeah, yeah. Cheese for the picnic, please. I don't like cheese. But I like salad. Salad for the picnic, yeah, yeah. Salad for the picnic, please. I don't like salad. But I like rice. Rice for the picnic, yeah, yeah. Rice for the picnic, please. I like milk. And I like milk. Milks for the picnic, yeah, yeah. Milks for the picnic, please. So, let's continue. Here, we have make your plate. Ou seja, vocês vão ter que fazer um desenho do prato favorito de vocês. Aqui, eles fizeram o desenho deles. Aqui, ela colocou tudo que ela gosta. Ela gosta de chicken, cheese, salad, ok? And drink what? Milk. E ele? Ele gosta de quê? E por que ele não gosta? Ele gosta de suco. I think it's orange juice and pasta. E ele não gosta de quê? Cheese and rice. Ok? Então, vocês vão fazer em casa também. O que vocês gostam e o que vocês não gostam. Façam um desenho e uma colagem. Igual tá aqui na figura. Ok? E para casa, a gente vai fazer o press. Na página 98. So, a gente vai desenhar o que é que cada um gosta ou não gosta no balãozinho aqui que eles estão falando. Então, o que é que o Joe gosta e o que é que ele não gosta? I like cheese, I like salad and I don't like pasta. Ok? Então, vocês vão desenhar aqui no prato o que ele gosta e colocar o nome e o que ele não gosta e colocar o nome. Ok? O que é que a Ana gosta? I like chicken, I like rice and I don't like cheese. Fazer o desenho. E aqui, I like pasta, I like chicken and I don't like milk. E fazer o desenho. Então, aqui, de acordo com as características do que eles falaram, o que eles gostam e o que eles não gostam, tá aqui, carinha feliz ou carinha triste. Aí, vocês vão ter que verificar. Quem que gosta de pasta? Vocês vão ter que verificar quem que é e verificar se essa pessoa também gosta de chicken, se não gosta de cheese, se gosta de milk, se gosta de rice e se não gosta de salada. Todas essas características são referentes a uma pessoa. Vocês vão ter que descobrir quem é e colocar o nome aqui. Combinado? Tenham bastante atenção pra fazer o desenho e pra colocar os nomes. Peçam ajuda aos pais, aos irmãos. Ok? E aí, na próxima aula, a gente corrige. Combinado? See you. Bye, bye. E aí, bye. E aí, bye. E aí, bye. E aí, bye.